O que é o que é? Tem craque, tem golaço, tem defesa espetacular, tem clássico pegando fogo, tem emoção toda rodada, tem notícia, análise e debate de dia, de tarde e de noite, tem série A e série B, tem transmissão em 4K com imagem incrível, enfim, tem coisa pra caramba, já sabe né? É o Brasileirão no Sport TV, começa no dia 15 hein? Tem gente ansiosa aí? Tchau!